Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival! Bom galera, hoje vocês acompanham aqui no canal o primeiro raid em uma base na árvore da Redwood. Galera, foi simplesmente foda, o cara vacilou, sim, ele vacilou, mas de qualquer forma assista o vídeo e deixa a sua opinião. Fui! Viu a gente, ele nem viu a gente, ele tá construindo. Não, eu acho que não vai dar pra roqueitar. Alguém pega o cara lá, mano, ele tá com estrutura. Não dá, velho, ele tá na frente das torretas. Ah, a gente quer letar, deixa eu pegar o sniper. Ah, é, né? Ih, o portão tá aberto, será que tem centro interno? Vai lá. Vermouth tá aberto. Tô bem. Nossa, dá pra jogar o golem lá dentro. Vai, vai, vai. Ou se tivesse um Rex agora. Os golem lá dentro? Tem centro de dentro sim, tem centro de dentro. Tem certeza que eu jogo lá? Não, tem centro. Cara, tem muito fio exposto, velho. Tu que segue lá tem muita vida. Mano, quer que eu jogue o golem lá dentro? Eu tenho 40k. Vai, velho, não tem muita centro. Quebra fio, velho. É pra... Vem, 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 vem. Ah, então entra de pinteiro. O cast tem 40k, mas eu tô com golem. Eu tô com golem. Eles tão com muita estrutura, velho. Quer que eu jogue o golem lá dentro? O behemoth tá aberto, não tá? Tá. Tem muita centro virado pro behemoth? Tem. Não, pode aqui. Só que tá uma colada na outra. Valeu. Quer que eu pego o cast aí e tento fazer isso? Mostra, cê dá conta? PC aguenta? Tem que ser ligero, pego. Pode ser, mano. Porque eu tô com medo do meu ping. Não sei se é o cérebro. Pega aqui, pega aqui o dragão. Vai que eles não viram nós. Eles querem montar rápido a base. Já, já, já. Já matamos já. Se destruindo, já rouba tudo. Ah, os caras então já viu. Cadê? Troca aí, troca aí, troca o cast. É, tem que ser ligero. Vina. Dá, tá aqui na frente. Fala. Você tá no... Pega e coloca a... Atrás, atrás, Mostra. Atrás. Em cima do quarto, cê desce. Já dá gasolina? Já dá... Sim, já faça cerveja. Não, quando chegar lá. Hora que for pra cortar a tua vida. Vai, faça. O Jigo entrou já. Forcei. Vai com calma, relaxa. Vai, Jigo, calminho. Boa pedia aqui. A mão lá. Não, por favor. É pra entrar lá dentro? Vai, Jú. Vai, vai, vai. Vai, Jú. É, é pra entrar lá dentro. Entra lá. Vai, Jú. Quede sua vez aí. Ih, vai ter que sair mais. Vai, vai, vai. Posso falar? Não bate. Deixei. Tô tentando, cara. O que tem isso aqui? Vai, vai, vai. Calma, calma. Não, não tem. Entra ali dentro. Vai, vou. Entra pra dentro tudo, Júnior. Tá baixo. Entra ali dentro. Entra. Sai daí, sai daí. Ele tá quebrando o fio. Quebra a afiação. Deve quebrar a afiação. Nossa. Tô travado, tô travado. Tudo em neutral. Nossa, tudo em neutral. Posso ter cerveja, mano. Posso ter cerveja. O Keto tá sangrando. O Keto tá sangrando. Relaxa. Tranquilo. Dá pau aí. Tenta quebrar a afiação. A dor não vai. E o cara não viu ainda, cara. O cara tá ali construindo. Sério isso, mano. Ele não viu, velho. Não, mano. Como que ele não viu? Vem, Vila. Vem, Vila. Vem, Vila. Vem, Vila. Agora ele vai ver. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ô, Link, tem a Lossauro ali pra frente, mano. Não, para de bater. Não, para de bater. Tem tentado. Tem tentado. Tem tentado. Tem tentado. Não, vai. Arrocha, mano. Arrocha, arrocha. Tem tentado. Não dá pra bater. Não dá pra bater. Estamina acabou. Sai, Vila. Entra aqui e volta. Não, fica aí, Diogo. Como que tá a vida do Golem? O cara vai... Cara, o Golem só perdeu 2k e meio de vida. Vai, então arrocha, mano. Arrocha. Fica aí, mano. Fica aí. Tá sem estamina, cara. Não dá pra bater. Calma aí. Então fica tancando. Fica de boa aí. Fica de boa. O cara não dá coisa de gravar. O cara querendo pousar ali, velho. Eu tô lá do boi. Ô, Giga. Abra o galpão aí, por favor. Não dá pra tentar dar uma roqueta daqui. Você tá tentando fazer isso, vai. Vai, Stamina. Vai, Stamina. Vai, Stamina. Vai. Desceu. Ó, o cara caiu. Mata a Águia. Mata a Águia. Mata a Águia que é louco. Eita porra. A Águia tá no Neutra também. É, já puxa pro Giga já. Mata os bichos voadores. Ah, Giga. Giga, vem aqui na frente. Vem, Giga, vem. Ali, ali, Giga. Vem, vai, Link. Vai, vai, vai. Puxa. E esse no dinossauro aí? Aqui, Link. Aqui, Link. Aqui, ó. Vem, Link. Vem. Não precisa ter medo, Link. Ó, tá bem aqui. Os bichos. Vem, vem, vem. Me segue o piteiro. Vai na frente, Link. Tiberius. Shift. Ai, mano. Isso. Isso aí, caralho. Ó, viu? Ele tá vivo. Nem sangrou. Nossa, anossauros 2, 3, 5. O Dragão morreu. Se eu não tivesse ido lá. Eita porra. Ele está morrendo. E o Dragão fugiu. Impressão minha. Não, não. Não tem ninguém. Não tem ninguém, parece. Não tem no Neutra. Tá. Vai na planta aqui, ó. 8 segundos pra stamina recuperar. 7, 6, 5. Vai na planta, Link. Vai na planta aqui, Link. Mais fácil. É planta X blindada. É, Dan. Eu acho que o menor vai dar uma de vida louca. Vai na menor, vai na menor. Tem muita centra aí? Não, vai, vai. Fechar o Bremote. Fechar o Bremote. Putz, esse era meu medo. Então derruba, então. Ficou pra fora. Vamos dropar tudo. É, é. Bate, bate. Bate no Minuto. Ô, me passa esse Keds aí, ô... Cadê, cadê, cadê o... Gugu? O que é, Gugu? Foz aqui, foz aqui. Foz aqui, a base. Oxe, o Gugu tá... Deixa eu quieto, tô voando. Ah, não. Tá nele. A base não tem outra saída. Essa é a do Renanth. Pera aí, Vila. Alguém pega a tartaruga e tanca ali um pouquinho, ó, de sentry. Opa. Já vamo lá. Oba, chegou a hora do show. Ô, mas não vai com o Fire não, que ele tem pouca vida, cara. Vai, 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 vai. Pera aí. Pode ir lá, Gugu. Tô com medo da minha internet. Eu tô com medo da minha... Aonde, Dan? Tanca essa parte aqui, ó. Mas... Das plantinhas blindadas. Só toma cuidado com a Juju, porque... Juju é... Querida. Eita, de longe já tô tomando dano. Juju é delicinho. Pô, eu tenho que estourar esse B-Remult, né? Calma, por isso que eu vou tankar aqui, mano. Não dá, né, com esse quadrinho, não. Tem que ser com o outro, pô. Eu acho que eu vou ali que vai tomar um fio. Muta alguém na minigun, tenta matar o dragão aqui, ó. Cadê a minigun? Diogo, recua aí, Diogo. Recua, recua um pouquinho. Vem bem pra... Bem pra ponta. Cadê atrás? Você vai ter que tankar com a tartaruga aqui, ó. Lá. Vou soltar ela aí. Deu? É. Deu vindo, porque esse quadrinho não dá, não, pra tankar. Desce com a menina aí, então. Não, tô ligado. Vai... O Google vai nele. Baixa. Vai lá, então. O Google vai. Vou ter que ir caída. Tô com medo da internet. Aliana, Aliana, Juju paniquete. 8k de vida. 8k de vida. Vai, pode cair, pode cair. Juju tá com 16k de vida, mano. Aqui tá com 11k. Caraca, já perdeu 24 mil de vida isso aí. Vai, vai o Link. Mata o dragão aí. Vai, ele já me mata. Lagoa ou não? Lagoa. 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 Lagoa do Giga pra cima, Link. Abriu uma afiação, acho. Boa, Link. Vai. Ó lá, ó. Tá trancadinho, Link. Atrás, Link. Vai, vai, vai. Morde, 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 morde. Morde. Boa. Boa. Nossa, farmácia até surgiu. Abriu o bermud. O dragão. Abreu. Vai, Menon. Vai, Menon. Vai, Menon. Não tinha nada. Vocês vão entrar lá. Vai, Menon. Não, vai aí. Calma, Clive. Vou entrar junto. Ei, quebrei já um gerador. Que matei um player. Boa, já desligou a cena. Boa, já desligou a cena. Vai, vai, vai. Já quebrei outro gerador. Lá, Matur, eu tô lá pra cima. Eu quebrei outro gerador. Quebrei dois fios, outro gerador. Eu... Eu... Eu tava com uma plataforma de 85. Eu quebrei mais um gerador. Já desligou tudo? Boa. Aqui no quê? Aqui no... Não, não, não. Matei um bomba. Matei um dodô. Capaz também, ó. Liguei o gerador. Ele tem gerador independente pra cada módulo. Não, não tem mais. Não tem mais. Acabei de quebrar aqui. E achei mais um aqui que eu vou quebrar. Não, não. A centre de baixo tá ligada. Não, foi esse caminho. A centre de cima tá desligada e a de baixo tá ligada. Ô, igual ele tá muito dano em pedra, cara. Entra aí dentro. Vamos, Arty. E quebrei isso na borrada, cara. Raid, Raid. Quebrei mais um gerador. 5, 7, 7. Loh, eles fizeram até um... Porque tá aberto. Quebrei mais fio. Deixa eu ver, tem outro gerador aqui. Eu tô batendo outro gerador. Vai, agora já é. Caiu. Destrua aqui pra mim, Jogo. Aquele B. Aí, esse B. Quebrei mais outro. Mais um gerador, cara. Morte tá aqui, já. Cadê? Nossa, tem muito gerador aqui. Tô quebrando tudo. A placa quebrou o quê? Tô quebrando tudo aí, Manoel. Mano, até o quebrou o quê? Tô de madeira ali, ó. Mais uma... Nossa, tem... Eita, poxa. Tô quebrando tudo aí, Manoel. Tô quebrando tudo. Quebrei até as ali no piqueiro, ó. Mano, tem muito piqueiro. Tava dando muito dano no Ketson. Mano, me pergunte como. Entra com o dragão aí e dá uma mordida também. Não. Não, tô conseguindo matar. Tô conseguindo matar. Tô de boa. Ué, tu me joga lá em cima, ó. Descarrega a estamina. Deixa eu achar outro gerador, que eu tô ouvindo barulho. Que eu coloquei, vou coloquei. Vai bem ali. Tá aqui comigo, Manoel. Vem do bem. Vem do bem. Nossa, vou matar muito piqueiro aqui agora, Manoel. Ó, já foi uma. Vai dar uma cinza do arredo. Vai morrer, Manoel. Vai morrer, Manoel. O gerador é pelo baixo, que eu vou... Tenta pegar. Vê se tem em cima. Ô, Minoel, roda aí. Tô rodando aí, gente. Tem gerador aí? Tem muito gerador aí. Vai desandar. Cuidado pra não fechar o bem remoto. Não, agora já era. Tá com o explosivo dentro do pé? Sim. Tenta aí. Lagoa. Tem centro e ativa ainda, viu? Todo mundo sabe o dedo aí. Acho que ele é na parte de cima, né? O gerador deve ter em cima, né? Os caras eram bem moedos aqui. Ó, me soltar aqui que eu vou de tartaruga pra lá. Ó, caralho. Pode soltar aí. Ô, SKT. Roda aí. O SKT nesse petelinho. Solta aí. Solta aí. Solta aí. Solta aí. Solta aí. Vai me matar. Vai. Taca a cabeça. Muitos aldeia. Vou quebrar aí. Vou quebrar aí, Jesus. Dá licença. Espera a estamina primeiro. Boa, mais um. Vai a SKT. Vai a SKT. Só tem mais isso. Dois aqui, ó. Vai me matar a estamina. Calma. Tranho. Em cima de você. Embaixo. Aqui, ó. Epa. Gira, caralho. Boa. Nossa, tem um sapo aqui, viado. É sempre demais, desligada. É munição demais pra nós. É esse aqui vai pegar tudo com munição. Tem mais um aqui, ó. Do lado da porta. Mais um pitério do lado da porta. Ai, demara que ela não tenha caído. Cuidado, aqui embaixo tem sempre. Ah, meu jogo crashou. Vai na merda. Vai na merda. Ah, eu jogo o filho da mãe. Oh, mata esse sapo aí, velho. Tô tentando? Deve que eu entrei aqui, né? Que me embolando coisa. Que ajuda aí, velho. Porra. Eu achei na praia a gente... Você pode fazer uma bala menor. Tem como a gente ir pra aí? Tem como a gente ir pra aí? Mata ele. Aqui, ó. O cara, quando é foda, não perde nenhum TVP. Vem, eu vou deixar esses balões inteiros. Quebra esses balões aqui. Cuidado com esse fire. Tem sempre ativo. Vem. Qual TV é o que é, tu? Era o Fire? Ah, era o Fire. Não, era Juju. O Juju tá aqui embaixo. Não, não. Quem acabou de... Quem saiu o Conquestro aqui? Fui eu. Porra, Reaz. Viado. Quase matou pela respiração ofegante. Meu Deus do céu, mano. Eu pensei que você já tinha desativado a G de cima, porra. Tem algo assim. Olha lá. O bicho me roubou, velho. Que cozão. Você pega o Mastex? É esse sapo. É, é, é. Tô morto. Agora eu preciso do cats aqui e o resto não gosto. Pô, Dan, dá um tiro de excelente nesse sapo, meu amor de Deus. Eu não consigo não, porra. O que tu tava era Juju Panicat. Cara, esse bicho não sabe. Não, era esse... Esse aí, porra. Que fire, porra. Ah, é o celular sem bateria. Esquece, esquece, esquece que eu disse. Eeeh, mula. Quantos KB milhões de vida essa porra tem? É, tem umas partes aqui. Pera aí Link. Fica parado ali. Oh, alguém tá aí de dentro. Eu, eu. Tô no primeiro andar. Tem como... Para, Link. Para, para. 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 Tampando para não descer do andar de cima, cara. Tenho nada para destruir. Calma aí que eu vou fazer isso. Porque tem um exército de tartaruga tretando com a tartaruga aqui. Beleza. Ae, porra. Matei esse meu ZQ aqui. Amei. Porra, vou ver que cela que essa porra tem. Nossa, olha o tanto de picareta Mastercraft aqui, mano. Olha o tanto de cimento. A gente não usa isso, né? Vamos levar. Cela de Zip com 4. Oh, Dan. Explode logo, Dan. Calma. Tô sendo estropado por tartarugas. Filho, sei que ele tinha na Clager. Devia ter um milhão de itens ali. Qual que é o Ketson de defesa? Que trouxeram pra levar loot? Não tenho. Cadê qualquer Ketson? Pode colocar qualquer Ketson aí, pô. Cadê tem aqui embaixo? Tô lá no celular sem batera. Ai, seu demônio. Dá pra chegar aí? Cara, é horrível não saber onde você tá atirando. Esse dragão. É, é horrível, cara. Esse daí é bugado. Pô, cara. Tô quebrando os bermudis da base inteira. De jeito com o Golem. Tomei essas plantinhas enchendo meu saco ainda. Pô, eu tomei vários tiros, pô. Tomei vários tiros de... Sem tribula. Ó, Dan. Será que a Taitaruga aguenta tancar o pular do andar e de cima... Faça o teste. E se ela morrer, cara? Ah... Tô choca mesmo. Ah, velho. Quebrou a geladeira de ovo dele hoje. Sim, eu vi. Eu já peguei os kibble. Vai pegar? Vai, Taitaruga! Tem a kibble de Ketson ou não? Hum, não. Tem save pra caralho. Pega? 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 Pega save ou não? Não sei se é útil não. Peguei um controlente de C4 gratis aqui... Não, leva mais apresado. Só... Peguei um bastão de doce. Essa por aqui é o que? Caraca, mano. Eu to muito lagado, cara. Eu to comendo de... Tô vendo? Que que você tá... Tantando aí ainda, louca? Oh, olha o tanto de... Ai... Tem muita munição aqui na Smith, velho. Tem gasolina pra caralho. Nossa, peguei a bola de canhão, tá? Quantas? Peguei 20. 20 bolas de canhão. Ainda tem turret. Na parte de baixo, é claro. Mas já tem loot, já. Já dá pra... Sim. Morte 20 bolas de canhão. Ah, e quem falou... Beleza. Quem falou que quebrava fiação o dragão de poison? Ó, tô atacando o poison lá na fiação exposta e não quebra. Fala aí, cara. Ô, cê tá... Entra, poxa. Tô dando em... Vem que não lançou essa porra aí. Vem que você tava destruindo. Vem que eu não sei. Tá porra. É uma flecha de fogo. Ó, SKT. Fica aí não. Tô mandando flecha de fogo ali. Não, eu tô pesado. Porra. Meu puteiro vai morrer, sabe? Pera aí, cara. Como é que cê tem que churrer sem aquilo? Vai, já. Aí cê vai subir lá, Gungu? Sentar. Ativa. Ô, deixa... Não sai qualquer coisa daqui, não. Ô, Rezes, mata eu aqui. Aí, ó. Aí sim, Vina. Acendeu aquela tochinha. Ô, Dan, já testou se... Ô, Vina, tanca aquelas plantinhas ali pra mim quebrar. Eu vou nascer na YouTube Panicat. Não tira ela daí, não, que eu vou nascer nela. Vai, Tartaruga! Não dá não, pô. Quando tu tiver tankando, tu me avisa. Tô tankando pra caralho já. Aí tá na tira? Oi? Tá na tira aí ou não? Não, não. É aqui onde eu tô não, mano? Dan, tô tankando. Não preciso do Quetz. Calma aí, meu não. Que eu vou ter que quebrar um... Um lugarzinho ali. Não tem câmera Juju Panicat, Red? Tem sim, mas ela tá na sua inimiga. Vou sair com um aqui. Já volto. Faz o favor. Olha que você saiu que me avisa. Ó, quem tava na base da Nath deixou o Bermude aberto, viu? Viu, Vina? Tem que sair daqui, ó. Nossa! Por que tanta picarita? Pó vindo, pó vindo ali. Tem zentrida. Deixa eu retornar. Ó, o pessoal tem que trazer um quest de farm aí que tá folio. Não vai faltar espaço, mano. Ei, tem um segundo andar nessa base aqui. Oh, fica do jeito que você tava, Vina. Ei, não põe mais nada no... Tô tankando todas agora. Ei, Dan, corre. É aquilo pro seu lado. Ai, ai. Ei, não coloca mais nada no... Sem bater aí. Pesado, quase. Isso você já não tiver. Ô, menor, menor, menor. Pega... Sim, eu vou ter. E essas tartarugas? Valeu. Tá pesado o... Porra, vai ter um pirão de bicho aqui. Pera aí, eu boto fogo nesse aqui, Alô. Eu vou colocar fogo nele também. Vai, vai. Vai que eu vou tankar ele. Aí, ó. Tá um tanto de pele. Tá um tanto de pele. Cara, tá um tanto de pele. É muito louco, mano. Ai, caralho. Errasse um tiro, mano. Vou perder o meu quinteiro. Nooo. Ó, 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 ó. Olha quanto peito. Caralho, quase que morre. Não é meu renault. Um carro de vida. De 4K. Deixa eu atirar, Vina. Fica tankando isso aqui, Lu. Tem que dar... Eita, poxa. Fica até que calma. Ai, alguém puxa meu giga que crachou aqui. Quem é um carro, cara? Uma por vez, Vina. Porque... É, Vina. Tem que esperar o dano. Tem que esperar o meu loot. Senão tu vai dar tipo de graça. Pô, eu nem conheço você, cara. Menor. Para, para. Oi. Pega meu... Menor do céu. Vê se tem cara. Pega meu loot que puxa o giga. Não. Menor do céu. Mano. Fica longe, velho. Eu não posso nem mexer. Tem que tomar um ping de... 400. Ah, é o Link. Pessoal, calma, pessoal. Quase bom. Você ainda tá alugado.